Você está no canal Chef Sandra Maciel e aqui você vai aprender panificação e confeitaria sem glúten e sem leite. Hoje eu trouxe cookies, esse biscoitinho crocante, gostoso, que você pode colocar gotas de chocolate. Eu usei uma básica sem do pará. Também usei a manteiga vegana, mas se quiser pode substituir por manteiga ghee ou manteiga comum. Vamos fazer cookies? Eu usei açúcar mascavo, açúcar demerara e sal marinho. Usei também o meu mix de farinha sem glúten. Veja no link acima. Se você não tem uma boa balança digital em casa, veja como usar as colheres de xícaras medidoras no meu primeiro vídeo. É muito importante que você faça corretamente, senão sua receita pode ficar diferente da minha. Para fazer esse biscoito, você vai precisar de 150 gramas de manteiga sem sal derretida. Essa manteiga vegana é feita com gordura de palma, meia xícara de açúcar mascavo, meia xícara de açúcar demerara, uma colher de chá de essência de baunilha, um ovo grande inteiro, meia colher de chá de sal, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, duas xícaras de mix de farinha sem glúten, um terço de xícara de uva passa sem semente e um terço de xícara de castanha do pará picada grosseiramente. Eu sempre recomendo peneirar bem os ingredientes secos. Coloque o açúcar mascavo em um bol, em uma tigela, o açúcar demerara, a manteiga vegana derretida e bata bem até ficar fofo. Acrescente o ovo e bata novamente. Olha a consistência e textura da massa. Agora adicione a essência de baunilha, o sal, o bicarbonato de sódio, a uva passa, a castanha do pará e a farinha especial. A farinha especial pode colocar aos poucos, agora é só misturar com as mãos. A massa é bem macia e você vai precisar de farinha especial para fazer as bolinhas. Passa a mão na farinha, pega pequenas bolas e faça os cookies. Aperte no meio com o polegado para achatar um pouco os cookies. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido por 10 minutos a 225 graus Celsius, por aproximadamente 20 minutos ou até que comecem a dourar. Olha como está linda a nossa persegueira. Não se esqueça de dar um joinha e compartilhar esse vídeo com aquela amiga sua que tem sensibilidade ao glúten ou lactose. Que delícia! Olha só! Hum! Pastroscos! Muito bom! Não é crocante, mas... Derrete na boca. Muito gostoso! Vamos fazer cookies!